Olá pessoal, olá, bom dia, boa tarde, bom, hoje eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, esse é o celular do meu marido, tá? Eu vou fazer esse jogo, aqui eu deixei preparado, vocês podem ver que eu mudei a flor, mas eu vou ensinar essa, tá? Que é a flor cataventa, super simples de fazer, a maioria já sabe, e para quem não sabe vai aprender agora. Eu fiz essa, né, pode ser chamada margarida, flor do campo, tanto faz, eu fiz essa flor, porque eu acho mais legal, e eu já tenho trabalhos com essa flor na minha casa. Então, eu resolvi mudar, mas fica a critério de vocês. Eu estou usando a agulha Duna, tá? 3 milímetro, tá bom? As linhas eu estou usando, a Piratininga, tá? Que é um barbante local, acho que já tem aí para vender na internet aí, o LX. É número 8, tá? Vocês podem estar usando 6. 4 já é para pôr em cima das coisas, tá, gente? Porque 4 é mais fina. É na cor bege, ó, 4.8. No vermelho, a cor dele é número 8 também, vermelho 4.8, ó. Número 13, e esse daqui é o número 30, tá? Aqui é o bege que eu mostrei. E o verde, eu não tenho a numeração dele, porque é Piratininga também, mas vocês podem estar usando qualquer verde, tá? Um verde mesclado, um verde normal, tá? Batendo aqui, gente, porque eu bati a linha ali. Aí, a gente vai usar uma tesoura. Tá um pouco ruim aqui, gente, porque eu tô fazendo aqui fora. Aqui fora não, aqui na minha sala, tá? E aqui é um pouco apertadinho, eu tô fazendo na minha mesinha de centro. Aqui embaixo tem um centrinho que eu fiz, pequenininho. Futuramente eu vou estar fazendo no canal também, com a linha seda, tá? Da Cléia Seda. E aqui eu já deixei pronto, ó. Esses é os dois pequenos pra geladeira e pro fogão. E o maior, tá? Que é super grande, tem 7 flores para a pia. Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês a fazer primeiro a flor. Primeiro, eu vou fazer aquela flor de cata-vento, tá? Eu vou usar o vermelho, ó. Fazer o laço mágico do tuas laçado, ó. Puxo pra cá. Pesco a minha linha, ó. Tiro do meu dedo. Ficou o meu laço mágico. Subo três correntinhas. Vou fazer mais três correntinhas. Três pontos altos, tá, gente? Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Faço mais três pontos altos aqui dentro dessa argola, desse laço mágico, ó. Tenho três, quatro. Fiz quatro pontos altos. Vou virar o meu trabalho. Vou subir três, que equivale a um ponto alto. Vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no finalzinho, vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Eu posso fazer aqui no começo? Pode, pode fazer no começo ou no final. Tanto faz, gente. Vou vir aqui e fazer os dois pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Vou laçar a minha agulha, ó. Eu tô pelo lado esquerdo, ó. Essa é minha mão esquerda e essa é minha mão direita. Eu vou virar a minha argola no meu laço mágico para o meu lado esquerdo, ó. Tá? Tá no direito, tá vendo? Vou virar, girar, ó. Para o esquerdo. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui dentro do laço mágico. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer outro motivo. Então, vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Fiz os quatro pontos altos. Viro para o esquerdo, ó. Do lado esquerdo. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho aqui, faço ponto alto sobre ponto alto, ó. E aqui no final, faço dois pontos altos no mesmo espaço. Fiz os dois pontos altos, vou subir três correntinhas. Vou pegar aqui, ó, meu miolinho. Vou virar para o esquerdo. Sempre estou virando para o esquerdo, gente. Sempre eu vindo para o lado esquerdo, meu miolinho. Entro aqui dentro da argolinha, ó. E faço novamente outra pétala. Ó. Uma. Um ponto alto. Dois pontos altos. Então, vai ver, ó. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Olha como que tá ficando. Aí, no fim, vai juntar certinho na hora que a gente puxar aqui, tá bom? Viro para o lado esquerdo, ó. Para o avesso. Subo três. E faço novamente. Ponto alto sobre ponto alto. A gente vai trabalhar assim, a pétalas, por oito pétalas, tá? Oito pétalas. Aqui no final, faço duas. Três pontos altos, ó. Três correntinhas. Viro para o esquerdo. Você sempre vira para o lado que tá essas pétalas viradinhas, tá vendo? Porque, às vezes, você se perder, vocês viram para o lado que ela fica... Ela fica assim, tá vendo? Então, vocês nunca vão se perder. Venho aqui dentro e faço novamente. Eu vou fazer aqui pelas oito pétalas e volto para mostrar o resultado para vocês e a finalização dessa pétala. Bom, vou fazer a última pétala, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer a oitava pétala aqui, ó. Dá uma esprimidinha que dá certinho, tá, gente? Aí, vocês escolhem se vocês vão querer fazer essa ou se vocês vão querer fazer essa outra pétala aqui. Essa outra flor que eu fiz ali. Fiz quatro, ó. Viro meu trabalho para o avesso. Subo três, que equivale a um ponto alto. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E um ponto alto a mais aqui no finalzinho. Três correntinhas. Viro para o direito, ó. Vem aqui no pezinho, ó. Faço um. Aliás, vem aqui não, gente. Perdão. Vem aqui, ó. Sabe das três que eu subi? Vou fazer bem aqui no pezinho. Um ponto baixíssimo. Ficando assim a minha flor. Agora, eu venho aqui, ó. Pego o fio do laço mágico. Deixa eu puxar ele aqui, que ele enfia ali, ó. Pronto. E puxo bem apertado, ó. Pra ficar bem fechadinho mesmo, ó. Tá? O meu miolinho. Aqui, ó. Eu divido ele em dois. Passo ele com a agulha ou com a linha mesmo. Sobre alguns pontinhos. E depois eu amarro, tá? Uma linha na outra. E arremato, tá? Aí, se vocês... Depois vocês fazem essa finalização. Que é muito fácil. Bom, então, eu fiz aqui, ó. A flor que tá aqui nesse jogo de passadeira, tá, gente? Eu fiz a flor catavento. Mas, na minha, eu não fiz a flor catavento. Eu fiz essa flor aqui. Que eu vou ensinar agora. Que é fácil, tá? Mas, primeiro, eu vou ensinar a vocês a fazer a parte verde dessa flor catavento. Ó, vou fechar aqui. Porque tem um segredo. Tá? Nessa flor aqui tem um segredinho pra dar certo. Porque, como vocês podem ver... Deixa eu mostrar de novo aqui. Essa parte da flor aqui, ó. Essa parte da flor... Aqui é arredondada. E aqui no meio é todo quadradinho. Então, eu vou ter que ter arredondado aqui. Quadrado. Essa flor vai ficar literalmente quadrada. E essa última flor arredondada. Então, eu vou ter que fazer isso. Arredondado, quadrado, 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 quadrado. E aqui no final arredondado. Pra mim poder fazer o arredondado certinho. Tá? No caso, o ovalado. Então, ó. Depois vocês arrematem. Eu não arremato. Eu pego, passo aqui assim. E começo a fazer a flor... A parte verde. Vou pegar aqui, ó. Vai chacoalhar um pouquinho. Porque tava encostado. A minha linha verde ali. Vou pegar a cor verde. Vocês usam o verde que vocês quiserem. Vocês podem ver que ali... Naquele... Nesse trabalho. O verde é mesclado, tá? Mas não tem importância. Assim, eu uso o verde que vocês quiserem. Vem aqui numa argola de três, ó. Em qualquer espaço. Amarro meu fio. Deixa um pedacinho, ó. Amarro meu fio. Vocês podem tá amarrando do jeito que eu amarro. Ou... Do jeito que vocês fazem aí. Eu amarro assim. Ó. Eu venho aqui, pesco de novo, ó. Faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Vou subir uma, duas. Com o ponto baixo, vai ficar três correntinhas. Laço a minha agulha. Venho aqui dentro do mesmo espaço das três argolinhas. E faço mais três pontos altos. Ficando com quatro. Contando com as três que eu subi. Ó. Quatro. Essa flor, eu vou fazer assim. Vou andar, ó. Duas correntinhas de separação. Venho na próxima argolinha, ó. Venho aqui dentro e faço novamente quatro pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Venho pra próxima novamente. Opa. Soltou ali. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos e... Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui pro próximo e faço novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Então, eu fiz um, dois, três, quatro. Sobrou um, dois, três, quatro. Então, eu vou fazer por mais... Por mais dois. Duas correntinhas. Vou fazer novamente. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. O que eu quero aqui, gente? Eu quero que sobre aqui três espaços livres, ó. Um, dois, três. Porque aqui eu vou modificar. Agora, eu tenho que fazer essa parte aqui de dentro, ó. Essa parte de dentro, onde vai ter que ser quadrado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso vale pra essa flor também, tá bom? Fiz cinco. Vou fazer duas correntinhas de separação. Normalmente, venho aqui no próximo e vou fazer quatro pontos altos. Opa. Duas. Três. Quatro. Essa linha é muito boa pra trabalhar, viu, gente? Duas correntinhas e vou vir no mesmo espaço e vou fazer novamente quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. No próximo espaço, eu vou fazer somente quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Já não vou fazer o que eu fiz aqui. Fiz quatro pontos altos, duas correntinhas. E nesse próximo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas e venho no mesmo espaço e faço novamente quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ficando assim o meu trabalho. Então, essa parte aqui é onde vai ser o começo do nosso tapete arredondado. Tá? Vai ser essa parte aqui, aonde tá arredondado. Então, essa parte arredondada é o começo. E essa parte daqui, que tem essas pontas de quatro, dois pontos altos e quatro pontos altos novamente, vai ser onde eu vou fazer as emendas das demais flores. Igual aqui, gente, ó. Eu fiz arredondado. Tá vendo? Arredondado. Chegou aqui, eu fiz aqui, ó. Quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Depois, no meio, quatro pontos altos e fiz novamente, novamente isso. Quando eu for fazer essa flor, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu já vou fazer quatro pontos altos, uma correntinha e já vou vir no meio dessa flor, que já vai tá pronta. Um ponto baixo. Fiz o ponto baixo aqui, vou fazer uma correntinha, tá? Um ponto baixo aqui dentro, ó. Uma correntinha e já venho aqui na pétala que eu estou fazendo na flor e já faço novamente quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço, dou um ponto baixo na flor, que já tá pronta. Entre meio, ó. Onde tem as duas correntinhas. Aí, eu faço uma correntinha, venho e já faço os quatro pontos altos. Essa é a emenda. Fiz os quatro pontos altos, faço uma correntinha, vou nessa flor, um ponto baixo. Uma correntinha. Já venho direto fazendo os quatro pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui dentro dessa, um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha e venho fazendo esse lado. E aqui, vou fazer novamente, ó. Aí, esse meio vai ficar com os dois lados. Com essas ponteiras aqui, ó. Com esses Vzinhos de oito pontos altos, ó. Todas as próximas. Aí, como essa é a última, eu fiz a emenda, tá? Fiz um lado só e depois eu arredondei o restante. Tá? É mais ou menos isso. Então, eu cheguei aqui no final, ó. Vou fazer duas correntinhas. Tá? Vou vir aqui e fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu corto a minha linha. Depois, vocês arrematem, tá, gente? Eu não arremato. Eu dou uma passadinha assim, ó. E quando eu for fazer a volta da outra cor, eu já escondo a minha linha, tá? Eu faço assim o meu arremate. Nunca soltou nenhuma pétala minha. Mas, essa é a flor catavento, que é a que tá ali naquele trabalho. E eu vou ensinar agora vocês a fazer essa flor aqui. Tá? Essa flor, eu vou fazer o seguinte. O laço mágico. Se não quiser fazer o laço mágico, não precisa. É só fazer seis correntinhas. Vai ficar igual, tá, gente? Vou fazer o laço mágico, ó. Entro aqui, peço com a minha linha e já tiro do meu teto. Ficou o laço mágico. Tem laços mágicos até melhor, hein, né? Mas, o meu é assim. Uma, duas, três correntinhas. Subi três correntinhas, eu vou fazer aqui dentro mais quinze pontos altos. Com essas três que eu subi, vai ficar dezesseis pontos altos. É o meu início da minha pétala da flor aí. Da minha pétala, não. Do miolo da minha flor. Tá? Vou fazendo aqui, ó. Tô fazendo rapidinho, porque é tudo ponto alto. Então, são quinze pontos altos. Contando com as três que você subiu, as três correntinhas, vai ficar dezesseis, tá? Então, você vai fazendo aí, ó, os dezesseis pontos altos. Tem que ter dezesseis pontos aqui dentro dessa argolinha. Eu não tô nem contando, tá, gente? Tô fazendo aqui. Vamos ver quanto vai faltar. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, ó. Dezesseis. Fiz as dezesseis, ó. Vem aqui na terceira, ó. Uma, duas, na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Puxando de uma vez. Vem aqui no meu laço mágico, onde tem essa argolinha aqui. E puxo, bem puxadinho, pra fechar o meu miolo. Tá bom? Vai ficar assim. Aí, você pode passar pra trás aqui, ó. Pro avesso. A sua argolinha. E aqui, você já sabe, pra não abrir o laço mágico, vocês pegam, dividam essa... Essa... Essa linha. Passem dentro aqui. Amarra, dá uns três nozinhos e corta. Tá? Pra finalizar o seu trabalho. Fiz o meu laço mágico aqui. Fiz o meu laço mágico, não. Fiz as minhas dezesseis correntinhas. Eu vou fazer o seguinte. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma de base. Um ponto alto de base. Vou no próximo fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um de base. No próximo, um ponto baixo. Eu vou fazer essas argolinhas de três correntinhas pulando um ponto de base. Vai ficar exatamente oito argolinhas. Tá? Tem que contar. Tem que ter oito certinho. Se tiver mais, é porque você fez pontos altos a mais aí na sua base, tá? Na base da tua flor. Vou fazendo, ó. Eu nem conto, porque já é de olho que a gente consegue, ó. Pulei uma de base. No próximo, um ponto baixo. Três correntinhas, ó. Cheguei aqui, ó. Tem a última. E aonde eu comecei fazendo a minha correntinha. Então, eu venho aqui no pezinho e faço um ponto baixíssimo. Fechando as minhas... Segunda volta aqui, as minhas argolinhas. Então, eu vou contar pra vocês verem que tem que ter oito, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Oito argolinhas, perdão. Daqui, ó, que eu fiz o ponto baixo, eu já vou entrar dentro de uma argolinha e vou fazer outro ponto baixíssimo. Subo com uma correntinha, laço a minha agulha, venho aqui dentro da argolinha e vou trabalhar cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro de onde eu fiz os cinco pontos altos e vou fazer um ponto baixíssimo. Já passo pra próxima argolinha e faço outro ponto baixíssimo. Uma correntinha, laço a minha agulha e venho aqui dentro e faço novamente cinco pontos altos. Então, vocês vão trabalhar as pétalas assim. Três, quatro, vou fazer mais uma vez pra vocês verem. Cinco. Fiz os cinco pontos altos, ó, como as pétalas vão ficando. Uma correntinha, venho no mesmo espaço, ó, que eu fiz os cinco pontos altos, faço um ponto baixíssimo. Já venho pra próxima argola, faço outro ponto baixíssimo. Uma correntinha, laço e venho aqui e faço novamente meus cinco pontos altos. Então, vai ficando assim a minha flor. Literalmente, essa é a flor que eu fiz. Somente isso, gente. Eu vou fazer até o final, porque depois a gente tem que fazer a argolinha de trás pra gente poder passar a fazer, ó, as nossas folhas, tá? Eu vou fazer aqui até o final, então, essa parte eu acho que vocês já entenderam, né? Vou fazer aqui mais uma vez, ó, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Preste bem atenção nessa parte, ó. Uma correntinha. Venho aqui dentro, ó, da onde eu fiz as cinco, tá? Não é na próxima, não, na onde eu fiz as cinco. E faço um ponto baixíssimo. Já passo pra próxima argola, um outro ponto baixíssimo. Uma correntinha. Laço e venho aqui dentro e faço novamente cinco pontos altos. Deu pra entender agora, né, gente? Vai ficar assim a minha flor. Eu vou fazer até o final e volto com vocês já pronto. Bom, cheguei aqui no final. Vou mostrar pra vocês aqui como fazer a emenda. Fiz as cinco correntinhas. Fiz cinco pontos altos, perdão. Fiz a minha correntinha. Venho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu vou vir aqui no meu ponto baixíssimo, ó, que tem aqui, ó. Dá pra ver, tá vendo? Daqui eu subi, ó, e vou fazer outro ponto baixíssimo aqui. Ó. Dou uma puxadinha alongadinha, ó. Viro pro avesso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, a primeira pétala, ela ficou dividida os dois vezinhos. Eu vou fazer o quê? Vou pegar uma aqui e uma lá. Uma de cada lado, ó. Uma argolinha dessa pétala e uma argolinha dessa pétala. Vou vir aqui nessa argola, que eu deixei aqui na parte da frente. E vou laçar ela e puxar ela para trás. Puxei ela para trás, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, pego a mesma coisa. Uma argola desse lado, uma argola daquele lado. Uma argola de cada lado da pétala. Vem um ponto baixíssimo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer isso até o final. Uma argola desse lado e uma argola desse lado. Laço a minha agulha, ó. Ponto baixíssimo. Puxo de uma vez, gente. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, ó. Vê se vocês conseguem ver, ó. Tem uma argola desse lado, ó, dessa pétala, e uma argola dessa pétala. Então, eu vou pegar essa e essa. Vou laçar a minha agulha lá e vou puxar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ó, de uma vez. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Novamente, ó. Uma desse lado. Se você quiser também, pode pegar essas duas aqui, ó, que tem entre meio, tá vendo? O importante é ter essas argolas, essas argolas de quatro correntes atrás, pra gente poder fazer a nossa folha. Tá, gente? É muito importante ter essas argolas, ó. Uma, duas, três, quatro. Vai ficar com oito argolas. Ó. Uma desse e uma daquele. Alto baixíssimo. Quatro correntes. Vem aqui, ó. Pega uma argola desse e uma argola desse. Puxo de uma vez com um ponto baixíssimo. Pode fazer o ponto baixo? Pode fazer o ponto baixo também, não tem importância. Três, quatro. Uma argola desse lado e uma argola daqui. Vou fazer isso até o final do meu trabalho. Uma, duas, três, quatro. Cheguei aqui, ó. Da onde eu comecei a argola, eu vou pegar no pezinho da argola, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz as minhas argolinhas aqui, aonde eu vou trabalhar a minha folha. Corto aqui, ó. Puxo lá pra dentro e dou uma puxada boa, uma laçadinha boa. Não vou amarrar. Eu deixo assim mesmo, porque depois, na hora que eu vou fazer a verde, eu já vou escondendo esse fio meu, tá? E não desmancha, viu, gente? Bom, essa é a nossa flor, tá? Margarita, o que vocês acharem a flor do campo, o que vocês acharem legal aí. Aí, eu vou pegar a cor verde, tá? Aí, eu vou ensinar vocês a fazer a emenda que eu tava tentando explicar ali. Eu vou fazer com essa flor mesmo, tá, gente? Porque eu não tenho outra dessa pronta. Mas, eu vou fazer a emenda com essa, que é a mesma coisa. Se vocês quiserem fazer as duas flores, pode fazer. Uma cor de uma, a cor de outra. Vai ficar lindo e maravilhoso. Aí, vocês usem a imaginação aí, tá? Venho aqui, ó. Eu pego, geralmente, onde tá a linha. Já puxo a linha pra lá, ó. Amarro a minha verde, ó. Tá? Amarro a minha verde. Meu amarrado é assim. Não desmancha, tá, gente? Pode ficar tranquilo, não desmancha, ó. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro e faço quatro pontos altos. Contando com essas três, tá? Então, eu tenho dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Vamos supor, eu fiz essa aqui primeiro, tá? Vou pegar essa parte onde eu tenho essas laterais que eu tenho esses Vzinhos aqui. Com duas, dois trabalhados de quatro pontos altos. Vou pegar aqui, ó. Vou supor que eu vou emendar o meio, tá? Vou fazer essa parte aqui, ó, emenda. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, fazer quatro pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui dentro, ó, onde eu tenho esses dois, duas correntinhas, ó. Entre um e outro. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Laço a minha agulha, eu venho aqui dentro desse mesmo espaço, onde eu tenho os quatro pontos altos. Vou fazer novamente quatro pontos altos. Essa é a minha emenda, gente. De uma flor pra outra. Então, conforme eu vou fazendo a flor, eu vou emendando e fazendo a cor verde já ali. Fiz os quatro, ó. Três aqui, mais um. Fiz os quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha de base, de espaço. Vou vir aqui, ó, na flor que tá aqui, ó, onde tem esses quatro pontos altos. Aqui no meio, ó, onde tem duas correntinhas de separação. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, laço a minha agulha, já venho no próximo argola, ó, e faço novamente. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, venho aqui, ó, entre os outros dois, antes de chegar aqui. Um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, laço, venho na próxima argolinha da minha flor que eu tô fazendo, ó. E faço aquele cantinho de quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos, ó. Vou fazer quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos. Uma correntinha, já venho aqui na minha flor, onde eu tenho esse Vzinho, ó. Aqui no meio, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, viro, faço uma correntinha. Porque não tem duas correntinhas de separação, então, tem que ter duas aqui também. Laço a minha agulha, venho no mesmo espaço, ó. Faço novamente quatro pontos altos. Agora, eu vou ensinar vocês aqui o seguinte. Aqui, eu não vou finalizar. Se eu fosse fazer a finalização, tipo, o meu tapete com duas flor, eu ia fazer o mesmo arredondado aqui, aqui. Mas, como eu vou emendar outra flor, eu vou ensinar vocês a fazer. Então, vocês vão fazer o quê? Fez essa parte? Duas correntinhas, laço, venho aqui no próximo argolinha e faço quatro pontos altos, ó. Dois, três, quatro. Duas correntinhas e vou fazer novamente, gente, essa parte aqui. Dos quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Porque na hora que eu fizer outra flor, eu vou fazer a mesma coisa que eu ensinei vocês a emendar aqui. Lá naquela parte. E quando eu terminar, que são três flores, eu vou fazer a última arredondadinha. Então, não vai ter essa parte do Vzinho. Então, aqui eu vou fazer isso aí, ó. Um, dois, três, quatro. Fiz os quatro pontos altos, duas correntinhas, venho no mesmo espaço e faço novamente quatro pontos altos, ó. Dois, três, quatro. Então, essa parte minha aqui que eu tô fazendo é onde eu vou emendar a próxima flor. Duas correntinhas, aqui eu venho e faço três, quatro pontos altos novamente. Duas correntinhas, eu vou fazer a mesma coisa nesse último, nessa argolinha aqui, ó. Venho aqui, ó, e faço um ponto alto, dois, três, quatro. Fiz quatro, faço duas correntinhas, no mesmo espaço, venho e faço quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, opa, quatro. Duas correntinhas aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz desse lado. Quatro pontos altos. Um, dois. Aí, eu fiz aqui, ó, os quatro pontos altos, tá? Duas correntinhas e venho aqui, ó, na terceira, na terceira, ó, das três que eu subi pra começar a emenda, um ponto baixíssimo, ó. Uma, dois, três, na terceira, faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui, eu corto a minha linha, ó, deixo sempre um espacinho. E arremato, ou eu deixo assim, dá uma apertadinha aqui, na hora que você for fazer o circular, vai ficar a mesma coisa. Aí, você vai fazer mais uma flor, e vai fazer a emenda que eu ensinei aqui, nessa parte aqui. Como vai ser a última flor, vocês não vão precisar fazer isso aqui. Vou fazer direto, igual eu fiz aqui, ó. Eu emendei, ó. E aí, já fiz os motivinhos de quatro pontos altos, ficando arredondadinho a terminação, tá vendo? Então, essa é a nossa, é, a nossa flor. Agora, eu vou vir com a outra parte. Eu vou fazer um tapete, vocês vão deixar essas três partes prontas. Aí, essa parte aqui, vocês inventam, se você quiser acatar vento, eu ensinei, se você quiser. Essa outra, vocês, vocês fazem também. Uns barulhentos aqui, sabe, gente? Falador. Apareceu no vídeo aí, mas não tem nada, não. Bom, aí, vocês vão fazer essa parte, vão deixar feito. as três, tá? Quantos jogos vocês quiserem. Essa parte aqui, ó, é, são sete flores a maior e três a menor. Se você quiser fazer cinco a maior e três a menor, pode também. O tapete vai ficar um pouco mais pequeno. Tá? Eu vou deixar essa parte pronta. e aí, no segundo vídeo, eu venho ensinando vocês a fazer o tapete, confeccionando o tapete, tá, gente? Eu vou fazer passos a passos pra não ficar muito prolongado o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí e deixa essa parte pronta que eu volto no segundo vídeo ensinando a finalização e a terminação do tapete. Um beijão a todos. Deixa um joinha. Não se esqueçam de se inscrever aí, tá, pessoal? No meu canal. E comentar aí se vocês estão gostando do vídeo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.